Hoje eu chorei no meu quarto ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade amor Grito seu nome, grito te passar Mas não sei como fugir Se você não tá, onde você se esconde? Chego do trabalho, tomo um banho e saio à noite novamente A te procurar, prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você, vou ser feliz E é com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você E é, e é, e é, eu só sei amar você E é, e é, e é, meu amor Vitor Santos Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite Novamente a te procurar Prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você, você é feliz E é com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê E é com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, iê Mas eu só sei amar você Iê, iê, iê E aí, iê, iê, iê E aí, iê, iê, iê